Tem cadeira lá, tem seis lá Ó bem, olha só Nós temos que pegar a cadeira mesmo e depois guardar Quando nós terminar, viu? É muito engraçado Dá o balão pra Deus que é muito legal Isso 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 é legal É a única que ele quer Dá o balão pra Deus que é legal Isso é legal Isso é legal Espera aí, deixa eu sentar aqui Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é legal Isso é muito legal É bonito, Júlio Sempre aqui, aqui e ali Eu tô aqui Gente, tô muito bonito Porra, aí tem que colocar um negócio lá pra poder filmar E vocês tiram Ah, lá, lá, lá Não tava a filmar aí, não Não, tô filmando com... E essa coisa Quero falar Quem é que ele vai trocar e me dá fogo com vocês Vocês сделaram com vocês Vocês quer comer? Você tem um negócio? Não vai é um jeito de agir Esse vídeo não mata um pouco É, você jogar é só por ele, né? E os caras acham que eu to perdendo, você demora ganhar uns 10 anos pra ganhar uma partida e os caras ficam ainda agitando do lado de fora. Eu não entendo um negócio desse, eu não consigo entender, mas tá sendo filmado logo. Aí eu pego e quebro a mesa. Eu sou na zégua, você esquece muito rápido. Você esquece muito rápido, cara. Você esquece muito rápido. Mas não esquece daquela jogada de 3, 2. Já esqueci, não. Não esquece, não. Não esquece, não. Não esquece, não. Não esquece, não. Tá brincando. Ele quer que você tá aqui lá atrás. Eu vou montar aqui, você tá aqui lá atrás. Você não joga bem com tudo, né? Mas é o mal com tudo. É o meio do outro. Vai acabar com a carteira, se você não joga um tudo, não. Porque é o outro. Ele vai encatar bem. Espera aí. Eu vou conversar com tudo. Ele vai encatar com tudo. Ele vai encatar com tudo. Ele vai encarar com tudo. Ele vai encarar com tudo. Ele vai encarar com tudo. O professor chegou, vai lá aí, seu 2 pontos Evandro, você deixa o violão pra lá e vem pro torneio Deu 2 pontos Não vai tocar agora não, vai passar ele lá Rapaz, ela conseguiu Agora é a sequência dos procedimentos, ela conseguiu Não, minha filha chorava Eu vou comer Eu fiquei a casal de tamanho, não é? Por nas 2, Julinho Por que você está mesmo, Julinho? Não, você é parado Você ganhou aí, você confia em que aí, você é foguinho Você é foguinho Você se encontra lá comigo Você é foguinho Ah, a idadinha é isso A idadinha é isso A idadinha é isso É nada legal aí, não É nada legal É nada legal aí, eu vou prestar É nada legal aí, eu vou prestar Eu não tenho fita crepe nenhuma não Se eu tivesse, tá doido Se você relaxar pra onde? Tem não Vai arranjar lá pra sua mãe, sua namorada, sua namorada, sua mulher Eu tenho Não, você é ganhado, sua mulher Eu vou bater o busqueiro Entra eu tenho, o senhor joga em mim Pessoal, se vocês quiserem iniciar Eu vou começar Vou iniciar logo com essas coisas aqui Pode começar com ele? Pode Tá sumido, Eduardo Vamos nós dois Agora